E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafone e trazendo pra vocês aqui, galera... Ih, eu tenho que fazer heróico. Uh, não sabia. Puts. Não sabia. Será que a galera vai... Eita, fui quicado. Aquele kick, né? WarSpeed Online. É, mano. WarSpeed Online. Bem-vindo ao WarSpeed. O querido WarSpeed Online. É, mano. Bom, eu ia... Eu ia fazer, né? Berengar. Ia fazer Berengar. É mítica. Tá tendo um evento aí, galera. Entrou o evento dessa semana. Que é aquele famoso... Eu vou aproveitar que eu já fui quicado mesmo. Eu vou sair e vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Bom, esse aqui é o evento, galera. É a parte 2 do evento Lendas da Noite, né? Eu tenho um suspeito, né? Vamos dizer assim. Que esse meio que é tipo uma preparação pro Halloween que eles estão fazendo, entendeu? Lendas da Noite. Tipo, por que da noite, né? Então teve a parte 1. Que teve há duas semanas atrás, alguma coisa assim. Ou duas semanas atrás. E agora tá tendo a parte 2, beleza? E aqui tem várias recompensas. E eles adicionaram nas recompensas, além dos livros e dos trajes, equipamentos com roubo de vida agora. Então tá bem mais interessante, né? Pra quem consegue fazer essas masmorras aí, né? E consegue grupo pra fazer as masmorras, né? Então vamos lá. Traje do bicho papão. É... Rung-ni... É... Rung-ni... Rung-ni... Eu não sei como é que se pronuncia isso. Né? Porque tem um H ali, depois tem um R. É Rung-ni... Rung-ni, né? Barão do sábado, né? As masmorras difíceis, heróicas e míticas. Ou seja, a partir do difícil você já consegue ter a chance de dropar, né? A chance do... Aumenta de acordo com o nível da masmorra. Livro de roubo de vida e poder secreto do vampirismo. Só que aí, os livros só nas masmorras de nível mítica, né? Então... Armaduras únicas. Cabeça, tronco, braço e pernas com bônus de roubo de vida. É... Nas masmorras míticas, só. Só nas míticas, né? E tem as armaduras, né? Pra se dropar no nível 20. Na torre do Berengá. Nível 22, jardim... É... Corrompido, né? O apodrecido. 24 do cupinzeiro. 26 da árvore das estações. Nível 28 do Tecnópolis. Nível 30. Nível 30 da toca dos vagabundos. E tem 2 vezes de chance de dropar acessórios... É... De efetivo de poder físico e mágico. Ah, são aqueles acessórios de dano físico e mágico. Nas masmorras míticas. Do jardim corrompido, né? Do cupinzeiro, árvore das estações, Tecnópolis e toca dos vagabundos. Mais 2x de pontos de guilda. Armas únicas com bônus de roubo de vida adicionado ao chefe de todos os territórios. Pô, essa parte aqui eu não tinha lido. Legal. E também, pra quem é low level, né? Armas de nível 10. Dos mini-chefes em Melveldin, que é a ilha dos elfos. Em Godgord, que é a ilha do... Em clã da montanha. Em Lagzard, que é a ilha do... Escolhidos. E Moractar, que é a ilha dos proscritos. Armas de nível 14, mini-chef de Encel Norte. Armas de nível 18, mini-chef de labirinto astral. Armas de nível 20, mini-chef de labirinto do Cronos. Armas de nível 22, subjugados da Imundice. Grupo de mini-chefes da Floresta Sagrada de Ivondil. 24, né? Armas de nível 24, Senhor das Profundezas. Grupo de mini-chefes do Vale da Pirâmide de Ivondil, né? Que é a famosa T2, né? O pessoal fala. Armas de nível 26, mini-chefes da Floresta de Carvalho Negro de Ivondil. Que é a T3, o pessoal chama T3. Armas de nível 28, mini-chef das Ilhas Flutuantes de Ivondil. E armas de nível 30, nos chefes do território e cemitério do navio. Beleza? Ainda tem aqui aquela colocação. De 50 lugares premiados e tal. Primeiro lugar pega o roubo de vida. Enfim. Bastante coisa aí, né? Vamos voltar aqui para o explorador, né? E vamos ver se eu consigo aí um APT para fazer essa masmorra aí, né? Caso contrário, a gente faz uma arena de básico mesmo, né? Enfim. Ó, Garden Mítico. Tem um cara chamando Garden Mítico aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu vou fazer Beringar Mítico, que é mais fácil. Cadê? O cara chamou Beringar Mítico aqui, ó. X Bart. Vamos lá. Vou chamar aqui. Eu! Eu! Chama eu! Ah, mas eu tenho que fazer heróico primeiro. Putz, deixa eu falar aqui para ele. É verdade, né? Não adianta pedir PT para fazer... Puxa vida, eu preciso fazer heróico primeiro. Agora eu não sei se no Garden eu preciso fazer heróico também. E aí, Ferra? Tem vídeo hoje lá, ao vivo? Não. É só acompanhar o canal. A galera que está desatualizada, é só entrar no canal lá e ver a programação. É, vai ser difícil. Eu tenho que fazer heróico. Ah, galera. E é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês. Para aqueles que gostam de pedir sal, né? Eu vou abrir uma exceção e vou começar a dar salve semanalmente, né? Então, como é que vai funcionar o salve? No início da semana, no primeiro vídeo, né? No início da semana... Não, não precisa ser no primeiro vídeo. Mas, tipo assim, no início da semana, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nos vídeos que vai estar saindo durante a semana. O jogo da semana 3x, no caso, né? Que são os únicos vídeos. E vocês vão, no comentário do vídeo, pedir um salve, né? Você vai comentar lá, me manda salve, né? Você pode comentar alguma coisa do vídeo e falar, me manda salve. O que vai acontecer? No último vídeo da semana, que é o vídeo random vídeo, que é o vídeo do sábado, beleza? Eu vou dar um salve para todo mundo que comentou e pediu durante a semana, os comentários do vídeo, de vídeos que teve durante a semana, beleza? Lembrando que tem que ser vídeos. Pode ser live também, né? Só que, se for na live, tem que ser no comentário da live. Não pode ser no chat ao vivo da live. Tem que ser no comentário da live. Vai ficar salvo lá e eu vou salvar, beleza? Então, você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Então, peça a sua salvação aqui nos comentários, beleza? Pode pedir no vídeo de hoje, no vídeo de amanhã, no vídeo depois de amanhã. E, quando for no vídeo, no random vídeo, eu vou dar a salvação de vocês, beleza? Vocês vão ter que assistir o vídeo para ver o momento que eu vou estar dando salve para vocês, porque eu não vou dar no final do vídeo o salve, né? Eu vou fazer um negócio bacana, beleza? Então, é isso, beleza? Então, peçam um salve de vocês aí, a salvação de vocês, beleza? Que aí, no random vídeo, eu vou estar dando aí um salve para vocês, beleza? Bom, pessoal, montei aqui um APT, né? Depois de alguns minutos aí, procurando, né? Depois de alguns minutos procurando, consegui montar um APT. Não é aquela APT ideal, né? Que todo mundo monta. Mas é uma APT que acho que vai dar conta aqui da brega heróico e depois mítica, né? É uma APT aí, né? APT boa, né? Tem cura até, né? Não querer mais. Então, tipo, se a galera se machucar aqui, os caras curam, mano. Ninguém vai sair machucado daqui, então é sucesso. Contando com a ajuda do Buggy e do Deathdrak, beleza? Do Apolion e do Wesley, né? Então, a galera aí vai dar essa força aí. Beleza? Ah, e antes que alguém... Ah, Rafone, cadê o MC? Não sei o que, né? Sempre tem esse daí, né? Que vai, né? Eu tentei, galera. Tentei arranjar um APT lá. Mas, né? Difícil, né? Foi difícil arranjar um APT lá. Realmente... Pra vocês terem uma noção... Só pra vocês terem uma noção, teve um momento que eu pedi um APT pro cara. E o cara falou assim... Não dou APT pra Elfo. Eu... Detalhe que nem Elfo eu tenho, né? Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos, Hiro. Hiro, que nós somos Hiro. Ué, o Wesley não foi? Deixa eu perguntar logo pra não ficar falando. Ah, tá. Ele deu... Ele deu sem querer. Vamos lá. Hiro. Hiro. Vamos lá. Agora sim. Nossa, eu desliguei a recebação sem querer. Boa, Rafone. Vamos lá. Porrada neles. Porrada neles. Porrada neles. Tem que matar? Qual que tem que matar mesmo? Que eu não tô lembrado. Mano, eu fiz essa masmorra aqui um tempo desse. É o... É o da espadinha, né? É o da espadinha. É o da espadinha que tem que matar. É o da espadinha que tem que matar. Deixa eu habilitar aqui o chat. Pra eu lembrar. Cadê o chat aqui? Informações. Eita, travadeira. Aí. Bora. É o da espadinha que tem que matar. Acabei de lembrar. Eita, porra. Vai morrer o cara? Ei, rapaz. Cuidado aí, ó. Meu Deus, que medo. Nossa, quase que ele morre, mano. Gelei aqui. Vamos lá. Passa direto. Passa direto. Já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Bora, Wesley. Bora, Wesley. Pô, Wesley ficou parado lá. Faz isso, Wesley. Me deixou nervoso, Wesley. Deixa eu ativar a poção logo aqui. Pra aumentar a geração de mana, né? Deleiro. Pois é, gente. Eu tentei fazer lá no caçador, tá? Antes que vocês... Ah, Rafone, no... Eu tentei fazer no caçador, Só que, infelizmente... É, a galera não veio acalhar, né? Da PT, né? É aquela coisa... A rivalidade no jogo não deixou, né? A rivalidade, né? De MC Alco no jogo não me permitiu, infelizmente. E também a galera que normalmente me ajuda não tava muito disponível, né? Então, também... Eles se porem aí. Beleza? Passa, mano. Passa, passa, passa. Passa, Wesley. Caramba, Wesley. Ai, meu Deus. Será que os caras não sabem o que fazer, mano? Essa... Essa masmorra? Tem que matar só os... Só os... Os da espadinha aqui, ó. É só esse que tem que matar. Aí, pronto. Foi. Ou não, peraí. Ah, tá faltando mais um aqui. Agora foi. Bora. Aí, aqui, a gente mata os... Os do escudo. Os... O Peltasta, né? Peltasta. Beleza, vamos lá. Cadê o outro? Cadê o outro? Peltal. Peltasta. Só tinha um. Só tinha um. Só tinha um. Só tinha um. Passa, 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 passa. Ou não. Olha, aquela ali que tem que matar. Minotauro. Peltasta. Aquela ali que a gente tem que abater. Olha lá, viu? Um de 15. Só tinha um ali, né? Só tinha um. Deixa eu puxar o Peltasta aqui. Show. Matamos. Beleza? Cadê o outro Peltasta? Tá aqui o outro Peltasta. Show. Vamos lá. Aqui tem mais Peltasta. Que nome, né, mano? É isso. É bom que o meu set PVE dá bastante crítico, mano. Esse que é o legal do meu set PVE. Ele tem um crítico bom. Diferente do meu set Arena, né? Então... Olha, tu vê que rapidinho a gente tá fazendo. Matamos. Matamos. Vamos lá. Opa. Até que tá indo rápido. Achei que, tipo, ia ser difícil, mas... Até que não tá, né? Tão difícil, não. Meu crítico tá bom também, então... O Peltasta tá lá em cima, ó. Tem que puxar ele. Puxa ele, puxa ele. Boa, boa. Agora vamos. Tem outro Peltasta aí? Não, né? Não, né? Caraca, o Detch tá morrendo toda hora. Gente, cuidado com esse tour aí, gente. Pelo amor de Deus, gente. Ah, ele passa direto. Passa 13 minutos, ó. A gente foi até que rápido. A gente foi até que rápido, tá vendo? Aqui é o Roplita, né? Ó, vamos no Roplita aqui. Só tem um Roplita aqui? Não, tem dois. Bora. Caraca, o Bug tomou 500, mano. De dano do touro. Que triste. 500 é muita coisa, mano. Matamos já os dois Roplitas que tinham aqui. Vamos pro próximo. Meu dano até que fica alto, ó. Com esses buffs aí. Ah, 980 de dano. Rapaz, não tenta a sorte não, cara. O Detch tá tentando tancar os... As coisas, mano. É, quase que ele pega a pressão aqui de... De Detch. Aquele português bem dizido. Detch. Detch. A gente tá indo até que rápido, mano. Bora, gente. Tem outro aí? Dá pra ninguém morrer, hein? Dá pra ninguém morrer. Aí, matei. Bora. Bora. Só vamos. Esse aqui já foi. Aqui também. E agora chegamos no boss. Olha lá. Chegamos no boss com 10 minutos de folga, mano. Tipo, muito bom. 10 minutos de folga no boss. Vamos lá. Nossa, doitei esse cara de crítico no boss. Que brabo. Beleza. Vamos finalizar aqui o boss. Olha aí. Acho que não vem drop na heroico, não. Será que vem? Acho que vem traje na heroico, né? Parece. Vem traje pra todo mundo ou não. Não sei. Não lembro. Então, finalizamos aqui. A coroa de berengá. Ah, que era da missão, né? É, não vem. Não vem traje pra ninguém. Acho que talvez pro bug deve vir, né? Olha lá. Fiz 347 damage, mano. Olha lá. O... O death, ele fez. Mas vamos ver quem curou mais. O death curou mais. Olha que legal. E eu peguei uma conquista aqui. Deixa eu ver se alguém dropou alguma coisa. Só por ver as dúvidas. Não. Ninguém dropou nada. Então agora eu posso fazer hero, né? Agora eu posso fazer hero. Mítico. Agora eu posso fazer mítico. Bom, beleza, pessoal. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Né? A gente fazendo a berengá hero. Beleza? Berengá heróica. Entendeu? Próximo vídeo aí a gente vem pra fazer a berengá mítica. E ver se vem alguma coisa. Algum drop. Alguma coisa valiosa, né? E é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deixe seu gostei se vocês curtiram esse vídeo. Se você curte o Orphusperonline no canal. A gente se vê numa próxima amanhã. Valeu. Falou. Fui. Fui.